Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização, Mideia Carrier e Fogo de Chão, o ponto mais alto da carne. Tessil House na sua quinta edição, Marcelo Vital Brasil, como é que está essa feira? Cacá, essa feira, eu não vou dizer que surpreende, porque nós sabíamos disso. Sabíamos que é um mercado em que vale a pena apostar e a grafite, através do Tarso Jordão, ele realmente insiste com o mercado texto, por quê? Porque é o mercado do momento, é o mercado que está nesse país para mostrar os seus produtos e seus empresários, a força do setor texto. O objetivo de feira é fazer negócios, e você está vendo aqui a movimentação, os estandes cumprindo, a movimentação nos estandes, fazendo negócios, enfim, é um público qualitativo. Esse segmento é um segmento que significa 5% do PIB nacional, 5% de um PIB nacional não é brincadeira. De Tarso Jordão, você que é o presidente da grafite, qual é a novidade do mercado? A novidade é a seguinte, nós temos uma identidade muito forte com o setor de artigos para casa, e nós temos movimentado o mercado de São Paulo com esse setor, com a feira que nós fazemos em agosto. Em função disso, nós desenvolvemos um trabalho, mandamos fazer algumas pesquisas, é um trabalho que a gente vem estudando há cerca de 10 meses a um ano, mais ou menos, e isso nos motivou, no mês de agosto, a partir do ano de 2017, nós temos o Center Norte e o Imbi simultâneos. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto para poder ocupar os dois pavilhões. Deverá ser uma das maiores feiras já realizadas no Brasil, dá um total de aproximadamente 150 a 160 mil metros quadrados de pavilhão. Nós temos registrado já a marca House Week, a Semana da Casa, e através disso, através não, é um ponto de alavancagem bastante grande, a gente está desenvolvendo alguns projetos paralelos para poder fortalecer essa semana e o projeto está sendo muito bem recebido. Muito obrigado, Tarsio, obrigado, Marcelo, e a gente continua aqui na House Gift. Até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Quando pensa em carne, todo mundo pensa na fogo de chão. Churrasco feito com coração, do jeito gaúcho, e servido por verdadeiros chefes churrasqueiros. Os melhores cortes estão aqui. E não foi só pelo estômago que a gente te conquistou. Quem gosta do verdadeiro churrasco, escolhe a fogo de chão. O ponto mais alto da carne. Estamos esperando por você. www.fogodechão.com.br Conheça o que há de mais tecnológico, prático e versátil em climatização de ambientes e eletrodomésticos, como Midea, Carrier e Springer. As marcas fazem parte do portfólio da empresa Midea Carrier, que com duas fábricas no Brasil, é a maior fabricante de condicionadores de ar da América Latina. Procure nos principais pontos de venda e conte com o suporte de assistências técnicas e atendimento ao cliente em todo o Brasil. Descubra mais no site MideaCarrier.com.